Hoje nós viemos conhecer a história da Kauane. A Kauane, ela precisa fazer uma cirurgia e... Uma cirurgia que tem um custo elevado e não tem esse dinheiro. Portanto, ela está fazendo uma vaquinha solidária. A vaquinha está indo, mas necessita de mais ajuda. Por isso, nós, a equipe da Band Maringá, equipe do Beija-Flor na TV, nós viemos conhecer e mostrar essa história para você que está acompanhando o programa do Beija-Flor. Vem comigo, vamos conhecer agora a Kauane, conhecer um pouquinho mais da história dela. Chega para cá. A Kauane já está por aqui. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Vamos sentar aqui e conhecer um pouquinho da história da Kauane. Nós estamos aqui com a Kau, que é a mãe da Kauane. Conta para a gente um pouquinho da história da Kauane. A Kauane, ela precisa fazer uma cirurgia, é isso? Isso. Bom dia. A minha filha, desde os quatro meses de nascida, que ela vem passando por alguns problemas de saúde, né? Ela tem adenoide, desenvolveu rapidamente. E nós, graças a Deus, que ainda descobrimos há tempo, né? Minha filha é intolerante à lactose. Minha filha tem 80% de alergia. É alérgica aos nutrientes do leite. Então, foi uma luta para chegar até aqui. Hoje, minha filha é com quatro anos, nove meses e cinco dias. Ela cresceu muito. A adenoide também precisa tirar as amígdalas. Se você olhar, você vai ver que ela está quentinha, está com febre. Passou mal já duas vezes essa semana, com falta de ar. Me perguntando se ela ia morrer. Eu falei, não filha, eles vão vir aqui a reportagem e a gente vai conseguir. É muita emoção, né? E vocês, qual é o custo dessa cirurgia? Hoje, em torno de seis, sete mil. Nessa faixa, foi o mais em conta que eu encontrei. Eu tenho todos os laudos que eu tive que fazer, inclusive pagos, porque o SUS anda devagar. Como a minha filha tem uma necessidade rápida de fazer essa cirurgia, que se você olhar, você vai ver que ela quase não tem abertura nas narinas. E é desesperador. Aí a gente conta com os amigos, né? Mas é devagar. Agora que vocês estão aqui, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza. Pois é, Beja Flor, é muita emoção, né? Você vê a situação de uma mãe que necessita fazer essa cirurgia, porém não tem essas condições, né? Uma vaquinha solidária está sendo realizada, mas você sabe como é, né, Beja Flor? Vaquinha solidária é devagar as coisas, né? Doa quem pode, necessita. Por isso que nós, a equipe do Beja Flor na TV, nós viemos até aqui e vamos tentar ajudar essa família, né? Você que está em casa, se você puder ajudar, se você puder colaborar com essa família, né? Doe, faça a sua parte, ajude. Vocês começaram com a vaquinha quando? Faz tempo que vocês começaram com essa vaquinha? Essa semana agora, semana passada, que nós lançamos ela nas redes sociais, né? Através de alguns amigos que deram essa ideia. Eu ia vender meu carro, mas eu preciso trabalhar. Eu ia vender minhas pernas, como que eu trabalho depois? Depois vem o pós-cirúrgico e não tem como. E o dinheiro tem que ser um pouco rápido, né? E a Cauane está aqui, quietinha, né, Cauane? Precisando da sua ajuda. Temos aqui a Sky, né, Sky? Vem cá, Sky. Sky aqui também, ó. Enfim, então, Beja Flor, é isso. Nós queremos ajudar, sabemos que o seu programa tem um intuito e ajuda muitas pessoas. Já ajudou muitas pessoas e, com certeza, a gente vai conseguir ajudar essa família que tanto precisa, que tanto necessita aqui na cidade de Paranavaí. Eu vou deixar o Pix, o número do Pix, para você que quiser fazer a sua doação aqui embaixo, para que você possa também fazer a sua parte, colaborar. Às vezes a gente tem muito e precisamos, né, ajudar, doar, fazer a nossa parte também. Beja Flor, eu volto com você ao estúdio.